Já tá rolando, olha aqui, autógrafo voltou. Toda a galera, Paula, que entrou antigo hoje, tá ensinando aqui, né? Tá. Todos os jogadores aqui que estão presentes, junto com a bola Euro, todas. Essa bola vai pra vocês, viu? E se eu ia perguntar, doação pro Instituto pra tentar engarear fundo, é isso, Marcelo? É isso mesmo, doação pro Instituto pra arrecadação de fundo. É um projeto bacana aí, ó, e a gente torce pra que o Beto não seque. Gente, ó, ela prometeu, tá aqui a bola. Todinha autografada, com todos os jogadores que estavam presentes aqui. E agora ela é de você. Epa, ô, bota. Deus abençoe a Euro pela instituição, em Cabe. Aí, ó, você vai comprar essa bola e vai ajudar a instituição, hein? A senhora é por todos os jogadores, hein? Demais, demais. Semente plantada vai dar muito fruto. E como dará.